Vai ter o tiro. Tiro balcinho que chega a subir da vitória. Meu Deus do céu! Copinha tão acredita no ataque que deu agora. Bateu uma linda bola, o balão gerou. Vai lá e suicida. O balão gerou. Ferdeu segunda. Vamos pegar a sua blusa, tá cá. É uma blusa para os vasos. Pode dar bem por que vai chegar aos mil lives. Vai ir lá, vai! Vai ficar, vai ficar! Vai ficar alemão! Vai ficar alemão. Paga, não sei. Vamos pegar o bico! Vai tacar, vou ficar alemão! Pra dar bem porque vai chegar aos milarenos. Paga, não sei. Vai que eu, para o bico! Não é, mas vamos pegar a bolinha! Por que tem, não sei. O que é isso? 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 O que é isso?